Olá investidores, uma boa noite a todos. Estamos começando mais um programa fechamento de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019, o índice Bovespa renovou mais uma vez uma máxima histórica, fechando em alta, acompanhando o movimento das bolsas nos Estados Unidos. No cenário internacional, os principais índices acionários encerraram no campo positivo. Apesar das incertezas na América Latina após a divulgação do resultado das eleições na Argentina, o sentimento de maior calmaria prevaleceu nos mercados após as notícias mais favoráveis vindas com relação aos desdobramentos do Brexit. Como pano de fundo, os investidores seguem no aguardo pela decisão de política monetária nos Estados Unidos, que será conhecida na próxima quarta-feira. O mercado espera mais um corte de juros na magnitude de 0,25 pontos percentuais. Caso esse corte se confirme, seria a terceira queda de juros nos Estados Unidos no ano de 2019. Já no cenário doméstico, o índice Bovespa acompanhou o movimento das bolsas no exterior e também encerrou em alta, impulsionado pelas ações da Petrobras e pela alta das ações do setor de bancos. Assim como vocês podem ver no quadro, a alta do Ibovespa no dia de hoje foi de 0,77%, encerrando aos 108, 187 mil pontos. Agora vamos dar uma olhada nos destaques ações de altas e baixas ao longo do dia de hoje. Como destaque de alta no dia de hoje, nós tivemos as ações PN do Bradesco, com uma alta de 3,6%, seguido pelas ações ON do Bradesco, com uma alta de 3%, e as ações da Gol, com uma alta de 2,8%. Já no lado negativo, destaque para as ações da BRF, com uma queda de 2,7%, seguido pelas ações da Marfrig, com uma queda de 2,4%, e por fim as ações da Natura, com uma queda de 2,3%. A agenda dessa terça-feira é vazia em termos de dados econômicos e o mercado deve seguir monitorando a safra de balanços, com destaque para a divulgação amanhã dos balanços do Magazine Luiza, Duratec, Cielo, dentre outros. Esse foi mais um programa fechamento de mercado. Uma boa noite a todos e bons negócios ao longo dessa semana.